Vamos embora! Isso é Igor Ferraz, bebê! Queria agradecer o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará. Vamos embora! Avisa que o Ferraz chegou. Arraram o sofá aí. Vamos dançar, velho! Ai, bebê! Arraram o sofá aí, velho, 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 velho. Vamos embora, meu maestro! Vem! Vamos embora! A sua amiga veio me falar E logo depois Que você foi desabafar E sobre nós dois O passatempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama doía pelada Na dedo e meia e cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega Sabe que comigo até eu dá pé diferente Eu deixo uma ranaza E aqui com ele você tenta comigo Você chega E tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu dá pé diferente Eu deixo o seu corpo quente É pra tocar no aparelho É pra tocar no aparelho O passatempo dele é fazer raiva O meu era fazer amor O meu era fazer amor Na minha cama doía pelada Eu deixo o seu corpo quente Eu deixo o seu corpo quente É pra tocar no aparelho Eu deixo o seu corpo quente Eu deixo o seu corpo quente Eu deixo o seu corpo quente Pra me pedir Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhar nada E esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele se vê E sabe, canta aí, vem E lá de coração cachorro Lá de coração Eu deixo o seu coração cachorro Lá de coração Eu deixo o seu coração cachorro Solta aquele irmão Ô, Simbora E logo hoje que eu tava vendo Sem nenhuma saudade de você Eu acertei Eu acertei aquele convite Pra me pedir Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa Acompanhar nada E esse coração cachorro apaixonado Com você quando ele se vê E sabe, faz aí, vem Eu disse lá, coração cachorro Lá de coração Eu disse lá, coração cachorro Lá de coração Eu disse lá, coração cachorro Solta aquele irmão Sempre na frente Swing lá Isso é uma faculdade Vamos, Simbora Vamos, Simbora Joga pra cima Vamos dançar Vamos dançar Avisa que o gordinho chegou Olha, não tinha por querer Você ligará Não tinha razão Pra gente terminar Se tudo acabou Já tá tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça Já não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofreu E eu já tava bem Na minha cabeça Já não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofreu Vamos, Simbora Esse é o som Do paredão Olha, não tinha por querer Você ligará Não tinha razão Pra gente terminar Se tudo acabou Já tá tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quieto A brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofreu E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me sofreu Aí sim, bebê Ladies and gentlemen Aí sim, bebê Joga pra cima Sucesso Vamos dançar, amém And then just hurt Till I can get Satisfaction Till I, till I, till I, till I can Till I, till I, till I, till I can Olha, quer namorar comigo Tu tá de palhaçada Eu sou da puta E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra isso, senhora Olha, quer namorar comigo Tu tá de palhaçada Eu sou da puta E a minha rua Tô valendo E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada E a galera de casa Do Tic-Doc, vem É só botada Nas cachorras Botada Nas cachorras Botada Nas cachorras Nas cachorras É só botada Nas cachorras Botada Nas cachorras Sing it up Nas cachorras Incem-se-se-não Nas cachorras No cachorras No cachorras Incem-se-se-não Escuta Nas cachorras E o sanguí-se-não Escuta Incem-se-se-não Vem Vem Música 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 E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorro rarado Nada contra exercício Falar que é namorar comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da roga, cheira e não tô ralendo E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorro rarado E a galera do Tigre Dog Dá um óculos Eu sou botada nas cachorras do pé E 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 eu sou botada nas cachorras do pé Salus Facts Vamos embora Joga pra ser um sucesso Bora, Tatu Eu dormo na live Eu disse, senhora Meu coração se apaixonou Por a medição me usou E eu achando que era amor Olha, mas ela só queria curtir E volta, bozão Que eu tô viciando O nato aqui cada ano tem o rebolado E amorzinho safado Me dê um chá de cama Joga pra cima, vem, vem Prata na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Prata na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá, pulado Dentro do seu quarto Toma, toma, vá, pulado Rato no meu quarto Toma, toma, vá, pulado Toma, toma, vá, pulado Me diga dedo Toma, toma, vá, pulado Toma, vá, pulado Toma, vá, pulado E ato no meu quarto É pra tocar no paredão Isso é ingo ferrado É pra tocar no paredão Eu disse, senhora Meu coração se apaixonou Por a medição me usou E eu achando que era amor Chambra! Eu disse, vaga, amorzinho Terra é balado E amorzinho safado Me dê um chá de cama Joga pra cima, vem Prata na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Prata na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá, pulado Dentro do seu quarto Vai, 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 vai Avisa que o Ferrai chegou Toma, toma, vá, pulado E toma, toma, vá, pulado E toma, toma, vá, pulado E toma, toma, toma E ele disse, brata na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Prata na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá, pulado Dentro do seu quarto Toma, toma, vá, pulado Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro barco Toma regulado Toma, toma, vai pro barco Te ligado é de mão Toma, toma, vai pro barco Toma regulado Toma, toma, toma Toma dentro do teu quarto Toma, toma, toma Água, água Já que a menção é um sucesso Vamos embora, meu maestro Olha que eu chego no piseiro Encontra essa danada Puta chapada E quando eu te compara Então ela fica descontrolada Do paredão que ela vai Olha que eu chego no piseiro Encontra essa danada Puta chapada E quando eu te compara Então ela fica descontrolada Do paredão Eu vou chegar perto E no nela Vou mandar ela mais sentada Eu vou olhar com essa rapada Para de olhar pra mim Vai, vai Vai, vai Vamos embora Vamos embora Olha que eu chego no piseiro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E a minha voz Deixa eu descoberto Deixa eu descoberto Deixa eu descoberto Toda hoje com sua garotade É minha voz Eita, suingão Queria agradecer o apoio do governo Vai lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai A gente está morrendo de saudade Logo, logo a gente está junto de novo Essa gandaia aí que a gente sabe fazer Vamos embora Chambra Pra quê? Pra quê? Pra querer Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir E ela falou assim pra mim, ó Prostituto, vagabundo, não vale nada Filho de cana e só chamada, recusada Você na rua Eu em casa Naquela cara Isso eu já sabia Não é a minha Olha a música Hoje a gente larga E a noite acordada Pula que é uma pelada Eu disse a noite que é varada Esperando pra jogar a rapa E a noite acordada Pula que é uma pelada Eu disse a noite que é varada Esperando pra jogar a rapa Não dormindo quando eu chego Eu disse tapa, tapa Tucudu, 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 tucudu Oh, oh Bola na raba Bola machuca, vai, pipi Eu disse tapa, 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 tapa Varada Bola na raba Bola machuca, vai, pipi Vamos embora Escutiu, tucubu, tucudu, tucudu, tucudu Põe outro Tiago que ligando Você na rua, eu em casa É aquela dada Que só não nada, não é meia Foi de gelada Fica na garova E a noite acordada Na cama pelada Eu disse a noite é varada Esperando pra jogar a rapa Fica na garova E a noite acordada Na cama pelada Eu disse a noite é chipada Você vai beber Não dá vida, não tô chegando Eu disse tru, 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 tru Olha a varada, olha a machuca vai Olha a machuca vai bebe Bebe, bebe, bebe Eu disse tapa, tapa, tapa Rapa varada, tapa, tapa Rapa varada na raba Olha a machuca vai bebe Vai simbora 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 Só menina puro, tá lendo Descendo e joga a mãozinha pro alto Quintar Eu disse essa menina puro, tá lendo Descendo e joga a mãozinha pro alto Quintar Eu disse no bailão Ou ela gostar de bailar Então bailar Alô MC Pedrinho Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Sempre na frente E essa menina puro, tá lendo Descendo e joga a mãozinha pro alto Quintar E essa menina puro, tá lendo Descendo e joga a mãozinha pro alto Eu disse no bailão E ela gosta de bailar E no bailão E ela gosta de bailar E no bailão E ela gosta de bailar É a fantasia no pitch Alencarce, rebala no picandida Tá batida do lado, lá que eu vou dançar Eu disse lá Eu disse que ela vai ser Ou senta, senta, senta Você tá senta, senta, senta Você tá senta, senta, senta Você tá senta, senta Eita, esfingão Joga pra cima o sucesso Xambra Vem! Já que eu tô legal Olha que eu gosto tanto de você Olha que eu canto com você Não sou fácil de adorar Eu disse a prazer Se tiver viagem já vai começar Mas óbvio É proibir não se apaixonar Hey! One, two, three! E eu tô no clima E o pé a gente é louca E eu rago tua roupa Beijando tua boca E queim na menina E cheira por cima E eu tô no clima E o pé a gente é citará E eu tô no clima E o pé a gente é louca E rago tua roupa E queim na menina E queim na menina E eu tô no clima, e o prazer se tá lá Pra tudo que eu lembro, olha que eu gosto tanto de você Olha que eu quero ficar com você Eu disse, eu não sou fácil de aturar Eu disse, eu pego, sinto que a viagem não vai começar Mas é proibido se apaixonar Sendo com força, amete a louca, e beijo a boca Fiquei com a menina, e cena por cima E eu tô no clima, e o pé às vezes se tá lá E cena com força, amete a louca Raga tua roupa, beijando tua boca Fiquei com a menina, e cena por cima E eu tô no clima, e o pé às vezes se tá lá Vem, você faça lá Vamos embora Revoada Não vinha todo mundo Japa Foi putaria Foi menar Foi menar Foi putaria Revoada Não vinha todo mundo Japa Foi putaria Foi menar Foi putaria Sai do meio Tô sem freio Cheio de mim Daquele vitória Dinheiro louco Tô cheiro Cargo no ar E no rap Na luta O grupo na rua A lada é venenço Vai Revoada Não vinha todo mundo Japa Vai, vai Foi putaria Foi menar Foi putaria Foi menar Foi putaria Revoada Não vinha todo mundo Foi putaria Foi menar Foi putaria É pra tocar no paredão Vamos embora Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadros Tudo quebrado Eu disse É o que tá vendo Olha a pedra Seu amor Tá duvido Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Após o sinal Após o sinal Ligue pro Tiago Após o sinal Ligue pro Tiago É o meu Atende, mestre Quando eu ligo Eu disse Após o sinal Ligue pro Tatu Abandonado dentro de um amassamento Ansiedade e coração desesperado Eu disse Eu disse É só o limite O cara É Negócio Não é Caramba Eu disse Anda lá Galada Pode dar retratos E quadros Tudo quebrado E é o que tá tendo É nascido amor Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo E ela não tá me atendendo Vou me atender É de vontade de dar cabeça e do ar Na parede de mim Vou me atender Vou me atender Joga pra cima e vener Quero agradecer, obrigado pelo apoio do governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Vamos de baixo, foi Igor Ferraz, bebê E ó, baby É de vontade de dar cabeça e do ar Na parede Obrigado, gente Obrigado a cada um de vocês Que estão aí do outro lado Um grande beijo do Igor Ferraz, viu? É de vontade de dar cabeça e do ar Obrigado, gente Até a próxima, bebê Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente